Olá, meu nome é Leandro Paiola Albrecht, sou professor da Universidade Federal do Paraná, Supra Pesquisa. Nessa área de trigo aqui, eu vou fazer o possível para tentar explicar para você que está nos acompanhando a diferença entre trigo, que é essa área que está aqui, e aveia. Aveia numa área de trigo como essa é planta daninha. E a diferença para alguns pode ser meramente curiosidade, mas não. Nós temos que identificar que tipo de trigo de mato, que tipo de planta daninha está numa área como essa, inclusive para posicionar um herbicida em pós-emergência no trigo. E a importância está aí de identificar o que está aqui, por meio de quadrado inventário, ou seja, o que for em termos de levantamento, o que tem aqui em termos de composição além do trigo. E nós temos que saber diferenciar, portanto, trigo de aveia. Vem mais perto, vou te mostrar aqui. Essa aqui é uma planta de trigo. Aqui eu quero que vocês observem na pontinha da unha, a aurícula, está vendo? No toque da unha, a aurícula. E aqui, a lígula. A lígula. Tem uma linguinha aqui, está vendo? A divisão entre o limbo folhar e a bainha. Esse trigo está aqui com esse perfilhamento. Bem diferente desse outro, parece um detalhe tolo, mas é aí que a gente diferencia nos detalhes. Esse aqui é aveia. Qual é a diferença de aveia? A aveia só vai ter a lígula. E é uma lígula grande. Olhe bem na pontinha da minha unha aqui. Aqui está a lígula. Na diferença entre o limbo e a bainha folhar. Aqui está a lígula. Só tem lígula. Enquanto o trigo tem a aurícula, que são aqueles apêndices que aqui, no caso da aveia, não tem. Está com dificuldade? Rancor? Olha lá. Você consegue enxergar a sementinha da aveia aqui, que deu origem, com certeza, a essa planta. Comer de perfilhamento também. Mesmo estágio fenológico, aproximadamente, em termos comparativos. Ok? Lígula. Lá no trigo, lígula e aurícula. O mesmo serve para o caso de centeia e cevada, que também tem aurícula, só que são outros detalhes e fica para uma outra conversa nossa. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima e que Deus nos abençoe. Valeu!